Agora, aqui está algo grande. Agora, o mais perto que a ciência chegou de saber o que o ser humano foi, eles desenterraram velhos ossos, pegam fósseis, e pegam cabeças, e pegam crânios, e braços e ossos, e tentam fazer parecer um ser humano. E eles sabem que a coisa mais parecida com o ser humano que chegaram a encontrar próximo a ele é o chimpanzé. Ele é a espécie mais parecida com o ser humano, mas ainda assim não tem nada a ver com o ser humano. O mais elevado. A forma mais baixa de vida que há é a rã. A forma mais elevada é o ser humano. Deus começou na parte mais baixa e foi subindo até trazê-lo à sua imagem. Trazendo com os pássaros e as bestas. E foi subindo até chegar à imagem de Deus. Ele fez o homem a essa imagem. Essa é a forma mais elevada. A forma mais baixa é só um girino que se transformou em rã e assim por diante. Agora, esse elo perdido que não conseguem encontrar. Observem a escritura agora. Vocês vão discordar disso. Muitos de vocês, mas quero... Só quero que tenham isso em mente. E não tenham preconceito contra isso. Escutem. Bem, então, o que aconteceu? Observem. Aqui está a minha versão. Aqui está o elo perdido. Agora, eles têm um chimpanzé. Mas não se pode cruzar o chimpanzé com uma mulher e produzir um filho. Não se pode cruzar um ser humano com nenhum animal. Não se misturam. Não se pode fazer transfusão de sangue com nenhum animal. Notem agora. Aqui está o que aconteceu. Eu creio e posso sustentar pela Bíblia que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa desaparecida entre o chimpanzé e o homem. Porque, escutem, notem isto agora. Que a serpente não era um réptil. Ela era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Agora fui e peguei dicionários hoje de todo lugar para consultar esta palavra. O que a palavra astuto significa? Significa ser inteligente. Ser astucioso. E a melhor interpretação do hebraico de M-A-H-A-H-Mahá significa ter um verdadeiro conhecimento dos princípios da vida. Agora, observemos isto só por um minuto. Ela é inteligente, astuciosa. Porém, é chamada de serpente. Mas lembrem-se. Ela era a coisa mais inteligente que havia. E mais parecida com o ser humano do que qualquer outra coisa que havia no campo. Mais próxima do ser humano. Ela não era um réptil. A maldição a tornou réptil. E era a... A Bíblia disse que ela era a mais bela de todos. E nem a maldição tirou toda a sua beleza. As cores magníficas da cobra ainda são belas. E sua graciosidade e sua astúcia. Nem a maldição tirou isso. Mas lembrem-se. Deus lhe disse que as suas pernas sairiam e que andaria sobre seu ventre. E não se pode encontrar um osso na cobra. Parecido com os do ser humano. E é por isso que a ciência está desorientada. Mas aí está ela! Agora, observem a serpente. Esta serpente, que foi primeiro? Desenhamos um quadro dela agora. Era um sujeito enorme que estava entre o chimpanzé e o homem. E a serpente, o diabo, Lúcifer, sabia que aquele era o único sangue que se misturaria com este sangue humano. A única pessoa com quem ele poderia tratar Ele não poderia tratar com o chimpanzé Esse sangue não se misturaria Não poderia tratar com diversos outros Não poderia tratar com uma ovelha Não poderia tratar com um cavalo Ele não poderia tratar com nenhum animal Ele deveria tratar com esta serpente Vamos tomá-la agora e ver com o que se parece Era um sujeito enorme Um gigante pré-histórico É aí que encontram estes grandes ossos E lhes mostrarei isto na Bíblia Agora observem com atenção Muito bem Este sujeito enorme Digamos que ele Ele tinha 3 metros de altura Ombros enormes Parecia exatamente um homem E seu sangue após descer Coincidindo um animal com o outro Pode-se cruzar animais E continuou obtendo o sangue mais elevado Forma de vida mais elevada Forma mais elevada Até chegar ao mundo do homem Mas a última conexão aqui No entremeio aqui Foi cortada Quantos sabem que a ciência Não conseguem Encontrar o elo que falta Todos vocês sabem disso Por quê? Aqui está ele E a serpente Aqui estava ele Um sujeito enorme Notem Agora o diabo desceu E entrou na serpente E ele encontrou Eva No jardim do Éden Nua E falou sobre o fruto no meio O meio quer dizer centro e tal Vocês entendem? Numa congregação mista E ele disse Agora é agradável É bom aos olhos E o que ele fez? Começou a acariciar Eva E viveu com ela como marido E ela viu que era agradável De modo que foi E disse a seu marido Mas ela já estava grávida De Satanás E ela deu à luz Seu primeiro filho Sujo nome foi Caim O filho de Satanás Agora você diz Isso está errado Muito bem Vamos verificar Se está errado ou não E porém inimizade Entre a tua semente E a semente da serpente O que? A semente da serpente Ela tinha uma semente E ela tinha uma semente Agora aí está a semente da serpente Agora notem Aqui surgem estes dois homens Agora esta serpente E quando se pôs ali de pé Este sujeito gigantesco Se pôs ali de pé Ele foi culpado De cometer adultério Com a esposa de Adão Observem Então aqui vem os gigantes Então Caim foi para a terra de Nod Se seu pai era um sujeito gigantesco Com quem Caim se pareceria? Com seu pai E ele foi para a terra de Nod E tomou uma de suas irmãs A única maneira que ele poderia fazer Não havia mais mulheres que pudessem vir Exceto através de Eva Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas Se não havia mulher A Bíblia não registra mulheres quando nascem Só homens E quando Se não houvesse mais mulheres além de Eva Quando ela morresse A raça humana cessaria de existir Ela teve de ter filhas E ele teve de casar com a própria irmã Ele foi para a terra de Nod E tomou sua esposa E quando se casou lá com ela Foi lá onde encontraram aqueles enormes gigantes Que eram filhos caídos de Deus Que vieram através de seu pai, o diabo Através de Caim Aí está o elo perdido A semente da serpente produziu Caim Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes E então vieram para a terra de Noé Eram pessoas espertas, instruídas e inteligentes Está certo? Eram construtores Inventores, cientistas Não através da semente dos justos Mas através da semente de Satanás, a serpente Eles eram homens tais como cientistas E construtores e grandes homens Educadores A escritura diz isso Eles trabalhavam o cobre Trabalhavam o ferro, trabalhavam metais Inventavam coisas Temperavam diversos metais Se construíam casas e assim por diante A escritura diz isso E eram escarnecedores Da semente da mulher Noé, o justo Está certo? Agora quero que me mostrem uma escritura Onde disse que uma maçã Deu o início Quero que me mostrem Que comeram maçãs Eu lhes mostrei onde Caim pensou a mesma coisa E onde sua semente ainda pensa a mesma coisa Mas a revelação espiritual de Deus prova pela Bíblia Que foi relação sexual Entre homem e mulher Ilegalmente Foi dali que vieram os gigantes Foi dali que veio o seu pecado Foi dali que veio a corrupção Foi a isso que chegou Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.